Engraçada e carismática, Eva Fodor nasceu na Hungria em 9 de novembro de 1919 Preferiu usar o Todor por questões de sonoridade Filha única de um casal de comerciantes de tecidos finos e admiradores da arte Aos 4 anos foi matriculada na Ópera Real da Hungria para aprender balé Aos 8 anos seus pais vieram morar no Brasil, fugindo de uma crise na Europa E sua mãe já tinha familiares aqui Primeiro foram morar em São Paulo, onde a pequena Eva fez aos 9 anos um recital de balé no Teatro Municipal Anos depois, se mudaram para o Rio de Janeiro, onde seus pais abriram um salão de roupa E Eva continuou seus estudos artísticos Sua mãe fazia questão de vestir a filha em todas as apresentações Em 1934, estreou no Teatro Recreio, em Há uma forte corrente Era o início de uma sólida carreira teatral Lá, conheceu o diretor Luiz Iglesias, que se encantou por Eva Ambos se casaram, ela com 14 e ele 22 anos mais velho Eva Todor tinha uma imensa dificuldade com a língua portuguesa E Luiz contratou professores para ajudá-la Aproveitando a veia naturalmente cômica de sua esposa Luiz montou uma companhia de comédia, especialmente para Eva Chamada Eva e seus artistas Excursionaram por Portugal e alguns países da África Em um trabalho intenso e de muito sucesso Lá, passaram nomes como Daniel Filho, Jorge Dória, Marieta Severo, Jardel Filho e vários outros A companhia durou até a década de 60 Nos anos 40, Eva Todor se naturalizou brasileira Com a ajuda do então presidente, Getúlio Vargas, seu fã Luiz Iglesias faleceu em 1963, de repente, de um edema pulmonar Eva Todor sempre disse que Luiz foi quem deu todo o alicerce para sua carreira Dois anos depois, casou-se com um engenheiro químico Paulo Noudin, que se tornou seu empresário Segundo Eva, viveu com Paulo uma felicidade imensa Paulo faleceu em 1989, deixando a atriz desolada Paulo escreveu uma carta um dia antes de morrer Dizendo que tinha sido o homem mais feliz do mundo ao lado de Eva Eva Todor ganhou vários prêmios por suas atuações Entre eles, o Molière de Melhor Atriz Por De Olho na Amélia, de 1969 A atriz estreou na Globo em 1977 Na novela Locomotivas, como Kiki Blush Brilhou também em inúmeras novelas Te Contei, Coração Alado, Sétimo Sentido, Partido Alto O Outro, Suave Veneno, América Dizia que seus papéis favoritos tinham sido A Morgana, de Top Model E a Josefa, de O Cravo e a Rosa Também esteve em Brava Gente, Ilda Furacão, Malhação, JK E em vários episódios de Você Decide Seu último papel foi na novela Salve Jorge, como Dália, em 2012 Eva Todor fez cerca de 200 peças E esteve em mais de 20 produções Entre novelas, seriados, minisséries e filmes Eva fez questão de manter seus pais morando com ela Mesmo nas vezes em que esteve casada Cuidando deles até o fim Seu pai se foi em 1966 E sua mãe em 1967 A atriz sofria de doença de Parkinson E insuficiência cardíaca Faleceu em seu apartamento no Rio de Janeiro Em 10 de dezembro de 2017 De uma pneumonia Aos 98 anos Seu corpo foi cremado no Memorial do Carmo No Rio de Janeiro A atriz não tinha herdeiros diretos E num gesto memorável Eva Todor deixou seus bens para sete pessoas que cuidaram dela Um motorista, uma médica, uma dona de casa, duas empregadas, um artesão e um relações públicas Música 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 Música